E quais as diferenças entre IP classe A, classe B, classe C, classe D, classe D? Essa é na parte do IPv4, é as classes que a gente denomina no IP, né? Então é a quantidade de número que ele tem por uma classe. Vou ser bem resumindo rápido aqui, é a classe A, a gente muitas vezes já pegaram o IP 10.0.0.0 barra 8. Esse é um númerozão bem grande que a gente tem de tantas máscaras de IP que a gente pode colocar. O B, a gente faz 172, 16, aí 00, barra 16, aí a classe B. A classe C, a gente usa 192, 168, 0, outro 0, barra 24. Então essas são as classes, as mais padrões que a gente usa. E com isso, com essas classes, a gente consegue usar a parte de máscara que consegue dividir rede. A gente coloca dentro de uma empresa, vários computadores, em máscaras diferentes, porém eles não se enxergam. Aí é uma parte de máscara de IP que é uma coisa também que... Isso é um assunto que a gente já fez em alguns treinamentos e é bem... Dá até... Vira até episódio aí. Vira, vira. A cara dá uma aprofundada nesse assunto aí. A parte de máscara, como faz a parte do mascaramento de rede, dá pra fazer bastante coisa.